Hey, Aline! Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o primeiro recebido aqui neste canal, meu anjo! Isso mesmo, os humilhados foram exaltados, eu fui notada por marcas que eu nem imaginava. Agora eu vou compartilhar, vou abrir todos esses presentes, todos esses recebidos aqui com vocês. Só de marca maravilhosa, que eu amo e que eu surpreendi. E eu tô muito feliz, tudo isso aconteceu graças a vocês, então muito, muito, muito obrigada. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, pra deixar um like, né, por favor, porque isso me ajuda, eu fico muito feliz. E me sigam lá no Instagram, que é 4GGY, e é por lá que vocês ficam sabendo de tudo antes, quais vídeos eu vou gravar. Tudo, 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 então corre lá, tá bom? Então vamos para esse vídeo. Eu tô muito feliz, mas eu também sei que muitas mamas e manos que me acompanham desde o começo do canal imaginam a minha felicidade, porque pra quem não sabe, eu comecei ali do nada, comecei sem câmera, sem lana pra gravar, só na fé, na coragem e na vontade. E assim, uma coisa que eu falo pra vocês, se você quer uma coisa, não desista dela, que você vai conseguir, menina. E hoje eu tô aqui com o cenário, morando sozinha, com a minha camerazinha nova, então eu tô muito feliz e realizada. Tudo tem seu tempo, e se você correr atrás, você consegue. Então nunca desista desse medo, tá bom, meu anjo? Pra quem é fã de alienígenas, assim como eu, meu amor, isso daqui é um abajur de nave espacial. É o meu abajur preferido, eu recebi ele da oficina. Faz vários abajur, várias outras coisas super legais. Inclusive, a gente vai fazer um sorteio de uma nave espacial, igual essa daqui. Por isso que você tem que me seguir lá no Instagram. Eu vou avisar o dia do sorteio como que vai funcionar. Tem uma vaquinha aqui também. É realmente um negócio pra você ir dormir pensando em ser abduzido. É um convite, né? Porque aí se o alien chegar no teu quarto e ver se é abajur, ele vai ter certeza que você quer ir. E assim, não vai nem perguntar, né? Vamos pro próximo, que é esse pacotinho aqui de uma loja que eu gosto muito, que é da Spook. É a mesma loja do meu vestido da Sabrina. Vocês têm um cupom também que vai estar aqui. E eles me mandaram algumas roupinhas que eu vou abrir agora. Uma camiseta toda trevosa. Olha que linda! Eu amei! Mas além de gótica trevosa, também tem uma coisinha fofa e rosa, maravilhosa, que é um cancan de garotas girl power. Olha só, tem uma menininha do cabelo azul que parecia o cabelinho azul. Próxima coisa é da coleção da dona Ruhu, a dona Nosferótica. Você tem que colocar uma roupinha por baixo, joga ele por cima, fica incrível. E eu amei, achei muito lindo. Tem as outras peças da coleção da Ruby aqui, eu não sei se já esgotaram, mas também são maravilhosas. E esses cordãozinhos aqui, gente, eles saem também. Então se você quiser, dá pra tirar aquela roupa coringa que você joga por cima e já fica completa. Eu amei! Próxima coisa é essa maleta da Bad Red. Eu estou apaixonada! Não tenho palavras pra descrever o quanto eu gosto dessa marca, o quanto eu me identifico, não só pelas cores, mas sim por todos os produtos, pelos cheiros e por todos os resultados que eu ando recebendo. O quanto de produtos que eu tenho! Eu deixei nos destaques do meu Instagram. Paga produto, pra que que ele serve, como que funciona, pra qual tipo de cabelo e tudo mais. Esse daqui é um dos meus preferidos, chama After Pie. Ele tira até cheiro de cigarro do cabelo, acredita, mano? Ele dá pra fazer baby hair no cabelo. E é meio bastante pra quando você vai fazer um coque ou pra baixar o freeze, entendeu? Gente, tem esse daqui, ó, esmaltal. É mais pra cachos ou quando você vai fazer babyliss, sabe? Que é dar aquele volume. Como meu cabelo é fino, é essencial pra isso. Então ele dá um volume muito bacana. E ele segura o cacho do babyliss por muito tempo. Gosto bastante também. E vamos também falar deste daqui. Que é um shampoo seco. Que é muito bom, que eu indico muito. E por último, esse que é o Blowout. E também é um dos meus preferidos. Parecido com o After Pie. Só que ele tem uma explosão de glitter dentro. Então ele ilumina qualquer tipo de cabelo. Só uma passejinha que você dá e seu cabelo já tá todo brilhoso. Então, meus anjos, indico tudo dessa marca, tá bom? Se vocês quiserem, desconto também. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. Então vamos pro próximo. E também é roupa. Então, essa é uma das lojas também que eu mais gosto. É uma das minhas preferidas. Porque ela tá comigo desde o começo. Eu sempre recebo várias roupas de lá. Que são essenciais para os meus looks. Lá é super confiável. Tem uma qualidade maravilhosa. E chega super rápido. Eles me mandaram uma mão jeans. Olha só. Uma mão jeans é aquelas calças meio vibe. Anos de 80. Que é aquele jeans até a cintura, né? Que até passa o dumbi. E é um pouco mais larguinha. Tem uma mais clara lá também. Pra quem gosta de um jeans mais claro. Vou fazer vários lookinhos. E vai ter um vídeo no meu Instagram. Montando vários looks com essas peças que tá aqui na caixinha, tá bom? Esse top. E quando eu vi no site, eu já babei. Porque eu adoro essas coisas. Xadrezinhas assim, ó. Ainda mais quando é preto e branco. Roubou meu coração na hora. Tem um outro desse também. Que é vermelho xadrez. Que também é outra coisa maravilhosa. Quando eu vi essa coisinha aqui, meu amor. Eu não me contive, não. Não. Ai, ela é muito brilhosa. Ela chama muita atenção. Ela é muito chique. Eu acho que ela combina pra todos os momentos. É só você adaptar. É uma jaqueta coringa, né? Pra quem gosta daquele pretinho nada básico. Eu amo. A próxima coisa é esse top. Bem assim, bem simples. Uma coisa bem básica. Uma coisa pra ir na academia. Que eu vou usar pra tudo. E eles tão mandando de brinde. Essas chuchuquinhas aqui, ó. Esses negocinhos aqui de cabelo. Então aproveita. Usa o meu cupom que tá aqui também. E vai lá arrasar. Porque indico muito essa loja. Ela é perfeita. Não tem defeito nenhum. A próxima loja é uma lojinha de maquiagem do Instagram. Maravilhosa. Todas as minhas amigas blogueiras usam. Chama-me Estóquio. Vou abrir aqui. Olha vocês, amores. Assim, os milhares serão exaltados, não é mesmo? Eles mandaram esse negocinho aqui. E tem um cheirinho ótimo. Com certeza é ótimo. Porque ela só vende coisas ótimas. E, gente, olha aqui. Vamos ver o que é isso. Então, gente. O negócio vem num paninho. É um blushzinho, né? Aí vem uma coisinha delicadérrima, ó. Nunca imaginei que tá recebendo maquiagens de qualidade. Essa cara aqui nem acredita, baby. Um batom da Kylie Jenner. Isabelle escorre aqui. E eu já comprei um por cinco reais e veio pra ela. Mas agora, amiga. Agora eu vou te dar um de verdade. Olha só, gente. Té. Que chique. Mandaram também uma choker super fofinha. Que tem, ó. Uma rosinha. Olha, esse negócio aqui eu vejo a Letícia falando também. Esse negócio da NYX. A Nay também, minha amiga, também usa. Então, sei que é bom. Sei que é ótimo. E agora eu tenho uma coisa boa. Isso daqui é o quê, meninas? Comentem aqui nos comentários. Vou usar assim que eu aprender. Gente, olha isso daqui. É o delineador mais caro que eu já tive em toda a minha vida. Vocês podem apostar. Tô apaixonada, chocada. Obrigada, mana, que me mandou. Você quer grite? Toma grite, menina. Olha só, galera. Ó. Isso daqui é grite. A próxima coisa é de uma loja do Instagram que eu também gosto muito, indico muito. Porque lá, meus andes, tem roupas muito legais. E essa jaquetinha aqui é de lá. Ela é muito linda. Ela é neon. Eu fui pra balada com ela. Arrasei. Você só via lá o cabelinho verde. Todo neonzaço pulando. Com essa jaqueta maravilhosa. Tem um conjunto xadrez, ó, vermelho. Esse daqui é o top. Eu ainda não usei, mas vou usar. A calça, eu usei já, gente. Tanto que a calça, eu não tiro do corpo, ó. Muito confortável e maravilhosa. É uma coisa bem estilosa também. Marca página. De gatinho. Muito fofo. Então é um pingentinho, assim, pra você colocar na sua mochila. De gatinho também. Muito fofo. Outra coisa muito legal que eles mandaram é essa jaquetinha aqui, ó. Perfeita, a super intergaláctica. Eu amei esses topinhos aqui. Um topinho curtinho e ele é caixa réu. Eles mandaram esse em outro branco que tá pra lavar. E é tudo muito baratinho pra vocês terem noção. Desses topinhos aqui é 20 reais. E eu indico bastante essa loja pra vocês, entendeu? Já vai lá no Instagram. Uma outra coisa muito legal que eu recebi esses dias e eu queria mostrar pra vocês. É este óculos aqui. Esse óculos maravilhoso aqui é da loja Paisley. Com um bilhetinho super fofo. Além desse modelo, tem outros modelos e outras cores muito legais. Então você arrasar em rave, balada, fé. É muito maravilhoso. Eu gostei bastante. É um dos presentes que eu mais gostei aqui nesse recebido. Porque é feito com muito carinho, tem muito detalhe. É muito bonito. Eu tenho muito carinho pela pessoa que faz. Ela é uma mulher maravilhosa. Uma girl power perfeita. Essa caixinha aqui, ó. Ela é da Beautiful Killer Color. Olha só. Que maravilhosa. Ela já me mandou uma eu de cabelo azul. Com a roupinha do meu primeiro encontro de inscritos. E assim, é a coisa mais fofinha do mundo. Que ela também mandou. É uma pessoa muito importante na minha vida. Tiago. Você gostou, amor? Eu achei que ficou perfeito. Ficou a carinha do Tiago. Olha só, gente. Coisinha mais fofa. Assim, eu não aguento. Vocês também não vão aguentar. Por favor, pode entrar. Tupi. O Tupi ganhou um boneco pra ele também. Olha lá. Ele cheirou. Olha só que bonitinho. O Tupi tá um pouquinho sujo, né? Ou eu, o boneco que tá um pouco branco. Não sabemos. E é uma coisa, assim, muito fofa pra você guardar. Pra você dar de presente. Pra você se presentear. E é feito com muito carinho. Com muitos detalhes. Você pode fazer do jeito que você quiser. Da pessoa que você gosta. Do ator que você gosta. Mas ainda não acabou, meu amor. Calma aí. Que ainda chegou uma coisa, gente. Meu coração parou na hora que eu vi que foi surpresa. Uma outra. Eu. Essa águia que é inspirada nessa foto aqui. Que eu tô no milharal com essa roupinha. Ela fez o meu cabelo azul com as pontas verdes. Que era quando eu tava na época. A roupinha ela fez igual. As tatuagens. Muito foda. Olha o meu bumbum aqui, ó. Eu acho sensacional esse trabalho. Mano, a senhora tá de parabéns. E assim, eu não tenho palavra pra descrever o quanto eu adoro o seu trabalho. E gente, se você quiser um bonequinho, quiser uma encomenda. Corre lá. Tá aqui na descrição. Nossa, faz chamada. Próxima coisa é de uma marca que eu gosto muito. Que vocês provavelmente já devem conhecer. É a Piticas. Pra quem não sabe, eu fiz uma ação com eles. Pra coleção de Rick and Morty. Então a gente fez várias fotinhas super legais com a nova coleção. E eu adorei. Começando assim com esta camiseta. Ó, que é aquele parque de diversões do... Que é dentro do mendigo. Lembra? Outra camiseta, hein? É essa daqui. Ó, coisa bem legal, bem conceito. Mais legal ainda. E o que eu mais amei, porque eu sou pobre. Porque é dupla face. Então dá pra você usar dos dois lados. Olha que legal. E além dessas camisetas, tem outras lá no site e nas lojas. Esse caderninho aqui, ó, do Rick and Morty. E até as figurinhas aqui. Que vai ser uma das figurinhas que eu vou guardar pra sempre. E vou levar pro caixão também, né, manas? Cadê as manas que gostam de maquiagem? Se eu não te amasse tanto assim. Que que é isso? Quem lembra daquele meu vídeo me maquiando? Com aquelas maquiagens de Chernobyl total. Que eu não sei como o meu rosto não derreteu. Quem lembra desse vídeo? Se você não conhece, eu deixo no textinho. Vocês enxergam a minha base? Que que é ruim? Olha só que dá. Se você é Vizela, uma da marca, é da China. Sabe quanto eu paguei nessa, nessa, nessa base aqui? 4,99. Aí eu vou jogando na cara, assim mesmo. Eu não faço a mínima ideia do que é, mas eu creio que ia te passar na sobrancelha. Eu vou jogando na minha boca? Aí eu faço isso. Olha só, tem batom. Com o que presta ainda, mas é aquele que a gente tem que fazer, ó. Tá vendo? Que a gente tem que raspar aqui no fundo. Aquela garota nunca imaginava que seria lançado por essas marcas maravilhosas. Eu vou começar com a sacolinha da Sephora. Olha só. Os haters vão achar que eu comprei tudo aqui e tô mostrando aqui. Tem uma prova. Eu tenho uma caixinha, tá bom? E nessa caixinha diz, Agui, obrigada pela parceria e por estar com a gente nessa estreia tão especial. Olha só, gente. Joguei aqui. Mandaram esse negócio que é um batom. Ô, meninas, não precisa falar. Serinho maravilhoso, uma cor muito bonita. Mandaram esses dois glows aqui. Que é da Bruna Tavares. Mais champanhe e outro mais perolado. É isso, meninas? É um batom sensacional. Você aperta aqui e ele aparece aqui. Ele é nude. Uma coisa bem Kim Kardashian. Gente, sensacional, ó. Dois glows aqui, ó, da Bruna Tavares. Que tá arrasando, gente. Que lindo. Olha só. Esse daqui já é o meu preferido, porque eu gosto de umas coisas bem holográficas. Tem um gostinho bom. Você sabe o que é isso daqui, gente? Porque eu não faço ideia. Deve ser aqueles negócios de gota que você coloca na cara. Tem um cheiro bom, mas não vou nem colocar, porque o negócio já é pequeno. Não vou guardar pra revender. As últimas duas coisas é da Bruna Tavares. Bruna Tavares. Dois batons. Eles são de cor parecidas, mas é aquela cor... É igual, mas diferente, sabe? É assim essas cores. Não muda quase nada, mas é aquela coisa igual, mas diferente. Mostrar essa caixa que tá aqui. Quem me mandou foi a agência Lema. Especificamente o Leandro Dario, amigo. Obrigada. Ele é uma pessoa sensacional, super corrida, com uma vibe incrível. Cara, olha só essa caixa aqui abrindo aqui diferente. E o que tem aqui... Tudo pra mim, sério. Esse dia é meu. Muito fofo. É aqueles tênis na edição de basquete da NBA. É a mesma coisa da vibe da caixa. Olha só. Deve ser muito confortável. E eu vou falar disso pra vocês lá no Instagram. E vou tirar muitas fotos maravilhosas. Obrigada, amigo. Você sempre acerta. É maravilhoso. Agora vamos pro último e não menos importante. Não mesmo. Pode ter certeza. É esse mimo da Kat Von D. É uma marca de maquiagem vegana. De uma mulher muito maravilhosa. Girl Power também. É umas maquiagens com uma vibe bem alternativa, sabe? E é a minha vibe. É o que eu gosto. Uma cartinha fofíssima. Oi, Yagi. Queremos te agradecer pela parceria. Separamos alguns produtos pra você deixar a criatividade e sua marca nas makes. Lembrando que todos os produtos da Kat Von D são veganos. Beijos. Arroba a Kat Von D. Pena coisa. É esse delineador. É o Tattoo Liner. Muita gente fala muito bem dele. Se eu não me engano é um dos mais vendidos. Os mais procurados. Eu como amo delineador vou arrasar com isso daqui. Pode ter certeza. Esse é um negócio pra fazer a sobrancelha. Olha só. E aí você passa assim. E aí vem aqui e espalha. Eu amei. Era o meu sonho de garotianos. Estou realizando hoje. É esse batom aqui, meninas. E é um batom preto. Olha só que maravilhoso. Eu sempre quis um batom preto na minha era trevosa. Porém, na época eu nunca encontrei. E aí eu vi esse daqui no site e fiquei muito feliz. E eu tô muito feliz que agora eu não vou mais precisar ficar pintando a boca de preto com um lápis de olho. Este iluminador aqui que uma amiga minha indicou nos stories. E aí eu... Ó. Ó. Ele é bem mais holográfico. E pra finalizar esse recebido. Essa paleta lindíssima de maquiagem. Olha só. Eu nunca imaginei que eu teria uma paleta tão bonita dessa. É a paleta de maquiagem mais cara que eu tenho. Mais bonita. E ela tem mais qualidade. Porque, olha, ela sai de duas caixas. Duas caixas. Eita! Toma, garota. Vou fazer muita maquiagem com isso daqui. Vocês nem imaginam. Se vocês fizerem muita questão, como o vídeo já tá ficando muito grande, lá no Instagram eu posso testar. Eu posso fazer uma maquiagem. O que vocês acham? Então eu vou guardar tudo isso daqui. Porque agora eu sou uma blogueira realizada, meu amor. E obrigada por assistir esse vídeo até aqui, pois estou muito feliz com o meu primeiro vídeo de recebidos. Obrigada a todas as marcas que me notaram e marcas que querem me mandar coisinhas. Pode mandar nesse e-mail aqui. É lá que a gente resolve isso de uma parceria pública. Então manda lá se você tá interessado em trabalhar comigo. Sim, manda jovens e manda amigos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, por favor. Se inscreve no canal. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz. E é lá onde eu mostro a maioria de todos os recebidos. Se você quiser mais vídeos de recebidos, vou fazer com todo prazer pra vocês. Se inscreve no canal pra se tornar mais um abduzido. É isso. Um beijo. Vem pra nave.